O lado do churro, o meio do sul vai conquistar a nota No barato cantar o cheiro de glória O lado do churro, o meio do sul vai conquistar a nota No barato cantar o cheiro de glória Não me dá o pai O que é que eu dar o coração? Esse cheiro que eu tenho Não me dá o pai Não me dá o pai Chou o do lado de sempre que eu tenho Isso vem Se o do do tema do Sérum ale-almação Faz o do coração De a peça do Para onde é notar Tra testimonado pelo Company Deixa o diálogo Se o do tema do Se o do tema do игра Sérum ale-almação De a peça do porte De a peça do espectacular Nau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL